John Connor Controle Exterminador do Futuro do Mega Drive John Connor Brasil guitar solo Bom galerinha, como vocês podem ver aqui É o controle do Exterminador do Futuro 2 É um controle de plástico Vou mostrar para vocês o design dele Então a pegada aqui Monstruosa, é muito grande Você pegar, desconfortável Eu que sou adulto Minha mão já ficou pequena Imagina uma criança A criança ia ficar com a mão aqui Não ia nem alcançar, segurar a cabeça do boneco Aqui é o botão A, bem na testa dele Você aperta ele aqui Aqui nós temos o botão B, botão C E aqui atrás o Start É um controle bem simples É um plástico meio vagabundo Ele tem uma base que você coloca ele Para grudar na mesa Ele foi fabricado na China Nessa parte gruda aqui na mesa Metália que você joga ele Eu vou mostrar para vocês agora a caixa dele A caixa é um papelão bem simples Mas ela é bem detalhada Por que? Porque ela tem um plástico Que você coloca aqui Para não entrar poeira para dentro A ideia desse controle Era vendida mesmo Como um brinquedo A parte de trás É o cenário do Exterminador do Futuro Quando ele está dentro da caixa Ele fica nesse cenário aqui Que dá um clima mais tenso Mais uma pegada Mais uma vibe do jogo E vamos ver o desenvolvimento dele agora funcionando Beleza? Bom galera Então vamos lá Exterminador do Futuro O arcade game Jogando com o controle do Exterminador Aqui o direcional é esse manche aqui Então temos aqui o botão A Botão B Botão C do jogo O botão Start aqui Vamos iniciar o jogo E é para poucos Esse feito aqui Jogar o Exterminador do Futuro Com o controle do Exterminador do Futuro Que detalhe É o controle do Exterminador do Futuro 2 Vou só segurar ele na mesa aqui Bom Tem que jogar de 2 aqui Caramba Meio tenso aqui Ó Desce Vira Tem aqui embaixo Tira embaixo aqui Pega Não deu para tirar Eita cuzão Os caras atacam mesmo O negócio aqui é pancada Controlar com esse controle aqui Agora Manda míssil O negócio é pancada mesmo Na perna No braço Na barriga Eita cuzão Esse aí explodiu na hora Não mata os humanos John Connor Tira lá Isso O controle é assim Cara Expectativas Vamos lá Vamos falar sobre as considerações finais Agora Já no próximo vídeo do colecionador Eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD Programável Tá imperdível esse vídeo O que eu achei do desempenho desse aqui Eu não achei um desempenho muito bom De você ir e voltar Eu acho que a ideia mesmo É tipo aquelas embalagens de shampoo Sabe Que vem o Batman Homem-Aranha Superman Então Essa é a mesma vibe Que os caras doutor A diferença é que não tem shampoo É um controle de Mega Que tá num plástico Assim Que é até meio vagabundo Assim podemos dizer Ele tem um intuito a mais De alegrar a criança A criança compra pelo Exterminador do Futuro Então era épico O filme tava em alta Com certeza deve ter vendido muito Outras curiosidades Que essa empresa Chetan Sei lá O nome disso aqui Chetan Sei lá Chetan Ah A empresa da Cheta aqui Ela fez não só um Não só dois Não só três Ela fez vários Vários controles Como assim colecionador Eu só tô vendo três Sim A empresa ela fez vários Vários e vários personagens Tá O detalhe disso tudo É que Ela não tinha licença Pra fazer esses personagens Então aquelas empresas 1990 O pessoal Era terra sem lei Cada um Ninguém tinha direito de nada Então Meio que os caras Mesmo produziam Fabricavam Vendiam e lucravam Não pagavam Nenhum tipo de monetização Nem de direitos autorais E existem vários Eu sei que existe um de Superman Existe o do Homem-Aranha Quantos existem Desse modelo Eu não sei Galera que se interessar E quiser ver Eu vou deixar aqui o vídeo Aqui a tagzinha E o do Batman também Vocês vão assistindo tudo Na medida do possível Eu vou ficando por aqui Agradecer a todo mundo Que assistiu esse vídeo Clique em gostei Compartilhe nas suas redes sociais Inscreva-se E que você vai descobrir Mais e mais acessórios De Mega Drive Então ficamos por aqui Mega Drive O passado Exterminador do Futuro 2 É agora John Connor Sega! 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 O que é isso?